O que é uma velha sem relógio? Sem hora Uma sem hora Palhaço É isso, né? Opa, é rapaziada, suave? Bom, antes de estar começando esse vídeo aqui, tem uma dica bem interessante pra estar passando pra vocês Ah, fala Carlinhos Eu tô Olha E o saque é feito de até 24 horas O senhor Carlinhos comprando os tijolos pra casa dele Tudo com a binômio, mano É isso, velho, parabéns Cadê? Vamos pro vídeo? E não é só isso É a minhora do dia O cara virou boy Arrumei um emprego na loja do chinês e me atraso Cadê você? Cadê você? Por que não tá trabalhando? Vai tomar sua... Você é retardado por aca... Você vai morrer Agora alguma coisa, vida? Não É um gordo Cadê meu carregador? Não sei Eu se bebi muito zap, né, velho? Você sabia que um coração vale 262 mil dólares? Pois é, o meu pra você tá de graça Vamos namorar? Não Ah, bem-vinda Qual é o nome? Bem-vinda Ah, eu também? Obrigada, obrigada, obrigada Você é linda Como é o seu nome? Bem-vinda Ah, o nome dela é bem-vinda Mano Que? Sério? Sério que o nome da mina é bem-vinda? Aí os pais sacanearam, hein, mano Imagina o que essa mina não sofreu na escola, velho O tanto que essa mina não sofreu na escola Eu entendi, foi nada Hoje eu vou falar com a minha mãe que eu tô grávida Mãe, papo reto Eu tô grávida Quem? Eu Te perguntou Nossa, senhora Que isso? Tá bom, quem que é o azarado? Azarado de quê? Do meu filho? É Eu tô prenha Mas por um acaso, você é vaca? Não, eu chamo a Cadela Eu te mandei o teste no seu telefone Misericórdia, meu filho vai ficar sem vó Você acorda? Vó, vó é sua mãe Exatamente, a senhora Morreu Meu Deus, velho Atuações Atuações milionárias, né? Qual que é o nome? Ele Olha esse ele Senta, David Ah, tá Senta, David Gata Você sabe estacionar? Porque tem uma vaga no meu coração Nossa, puta que pariu Esquece, não tem mais vaga Seu pai o que acha disso, seu pai, assim, quando você canta Maravilha Nossa Chora Chora, o Pirraia foi mais rápido, filho Ó, Roberto Carlos Que viagem é essa, velho Fogo isso? É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada Ah, e tal? Ai, eu te amo Ah Ah O que que aconteceu aqui, calma lá? Que isso, cavalo? Ah, beleza, entendi, entendi. É um menino, vai ser um grande babaca. Pode fumar sem medo, você vai ser atropelado por um ônibus. E isso aí não engana ninguém. Vai se dar bem hoje à noite. Ele nem imagina que você é homem. Como é que é? Que? Estou lascado. Muito, muito. Ó, veio até com um salto alto grande. Nem é grande, é só 10 centímetros. Meu Deus. Aí é, e daí dá tristeza, né? Bate a bad. Aí é, e aí é, e aí é, e aí é... Abre o olho e fecha a boca Travou o cérebro Abre o olho e fecha a boca rápido Abre o olho e fecha a boca Faça o exercício para não pagar o mico Por exemplo, o que eu paguei Que eu fui tomar a vacina Isso é verdade, não estou inventando não Fui tomar a vacina A pessoa que aplicou a injeção em mim Virou e falou assim Cadê seus músculos? Aí eu virei e falei assim Nossa, tomei um susto, né? Tomar uma pancada dessa Pandemia, né? Não estou indo na academia Acho que é isso Ela, ah, tá Mas você teve com a vinte? Aí eu, não, não tive Ah, tá Que eu coloquei e senti a agulha Bater no seu ossinho Olha assim Ô moça, já tinha acabado comigo na primeira Não precisava ir até o fim desse jeito Então não deixem de fazer exercício Coitado do cara, velho Que isso? Até o final do mundo Que susto Muito da hora Muito da hora Muito da hora Tchau, tchau Tchau, tchau